Ingredientes Almôndega 500 gramas de carne moída, colchão mole 2 ovos 3 colheres, sopa, de farinha de rosca 1.5 cebola picada Sal e pimenta a gosto Molho 1.5 cebola picada 1.5 alho picado 3 colheres, sopa, óleo 1 lata de molho de tomate 1.5 lata de água 1 cubo de caldo de galinha 1 pitada de açúcar Sal, pimenta, salsinha a gosto Preparo Almôndegas Junte todos os ingredientes em uma vasilha e misture bem. Pegue uma colher de sobremesa como medida e faça as bolinhas, rende em torno de umas 45 unidades. Esquente uma panela com 2 a 3 dedos de óleo e frite as almôndegas até que fiquem levemente douradas. Dentro poderá ficar cru, pois elas terminarão de cozinhar junto ao molho de tomate e ficarão mais suculentas. Reserve-as Molho Refogue a cebola e o alho no óleo. Junte o molho de tomate, a água, o caldo de galinha, os temperos a gosto e deixe ferventar em fogo médio. Assim que o molho começar a borbulhar, junte as almôndegas. Coloque também o caldinho que elas devem ter soltado no recipiente em que ficaram reservadas. Tampe a panela e deixe em fogo baixo a médio por mais 5 minutos. Coloque em um prato, decore com salsinha desidratada e bom apetite!